Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quantity, meu nome é Rafael e eu vou nesse vídeo mostrar para você os principais cursos que eu tenho, todos eles aqui na maior promoção que temos no ano, que é a promoção da Black Friday. Alguns cursos meus, inclusive, estão já na promoção, como por exemplo, esse curso daqui, já está aqui na promoção há um bom tempo, de robôs de investimentos com o Meta3D5 e a gente utiliza Python e Meta3D5 para criar robôs. Esse curso está na promoção, tem 75% de desconto, os dias agora estão totalmente contados para eu remover essa promoção e provavelmente nunca mais vou colocar uma promoção com desconto tão alto como é essa para esse curso daqui. O curso Desvendando o Ibovespa com Análise Quantity, que além de ser um curso também você vai ter acesso a vários indicadores quantitativos, vai estar também com 50% de desconto aqui na Black Friday. Tem também esse curso de método Quantity para opções binárias, que aqui no caso está com 60% de desconto, uma promoção imperdível, aproveite se você tem interesse em operar com opções binárias e quer entender como funciona a parte quantitativa, como é que a gente pode utilizar estatística, matemática e vários indicadores para rastrear um grande volume de dados e assim encontrar padrões para operar nesse mercado de opções binárias. Querendo ou não, é um mercado assim mais simples, quando a gente quer avaliar a complexidade da movimentação do preço, o mercado de opções binárias tem uma simplicidade, você vai entender a simplicidade caso você queira adquirir esse material. Isso aqui é atenção, todo o meu conteúdo é um conteúdo educacional, aqui eu não estou vendendo esperança de você ter lucros futuros, nada disso é garantido, apenas a gente está aqui tendo acesso a conteúdos educacionais, isso aqui é um material didático, não tem a pretensão de fazer ninguém ganhar dinheiro, ninguém construir um robô e ficar rico, nada disso, aqui é apenas para a gente aprender. No caso eu estou aqui oferecendo conhecimento a um preço bem acessível a todos. Então voltando, tem esse outro curso aqui de criação de sinais de Meta3D5 para o Telegram, então eu vou utilizar o Telegram e o Meta3D5 para ficar fazendo a comunicação entre o Telegram e o Meta3D5. E assim a gente pode enviar sinais, podemos fazer avaliações de gráficos dentro do Meta3D5 e enviar os sinais desses gráficos, enviar fotos, enviar imagens, print screen de telas do Meta3D5 para o Telegram a partir da conexão que você vai aprender. Se adquirir esse curso que também está com super desconto aqui da Black Friday, links aí embaixo na descrição do vídeo caso você tenha interesse. E também o meu ebook aqui, como se tornar um investidor quanti, está com desconto 50% também aqui na Black Friday, link aí embaixo e cupons do lado para você digitar e ter os descontos. Caso algum desses links venha a exigir, só é digitar lá o cupom e pronto, você vai ter acesso a esse material com esse super desconto. E para todos que comprarem durante o período da Black Friday, qualquer um desses cursos, eu estarei enviando também um curso brinde, outro curso que você vai receber no seu e-mail. Caso você faça a aquisição de algum desses materiais, você receberá um outro curso de brinde. E também quem é iniciante, quem não tem noção nenhuma de programação, quem está querendo, inclusive até mudar de área e está precisando avaliar se realmente programar, se vale a pena programar, se tem aptidão de programar, como é que a gente inicia nesse universo da programação, como é que a gente dá o primeiro passo, qual é o mindset exigido, quais são as habilidades exigidas. Tudo isso você vai ter também acesso a um curso que eu acabo de lançar, esse curso tem link aí embaixo também, o curso está na Black Friday, está na promoção, está custando menos de uma pizza e esse curso é um curso para iniciantes completamente do zero. Aquele que está querendo começar na parte de programação, não tem ideia nenhuma, não tem muito direcionamento, mas quer, tem uma vontade, tem um certo desejo de um dia começar a programar robôs de investimentos e envolver-se dentro dessa complexidade tão interessante que é o universo da programação de estratégias automatizadas. Tudo ok? Então aproveite aí as promoções da Black Friday, qualquer dificuldade pode me mandar um e-mail e eu guardo você nos cursos. Bons estudos a todos. Até mais!